Olha só, querido, aqui há 10 ônibus que trouxeram presidiários para o Saidão de Carnaval. Os irmãos estão vendo esses ônibus aí? Vieram todos lotados de detentos que estão sendo liberados nesse momento aqui na rodoviária do Plano Piloto para o feriado de Carnaval. Nós já sabemos como a criminalidade está alta, há pouca fiscalização, há pouco policiamento. Nós vemos aí feminicídio quase todos os dias, roubos, latrocínios e infelizmente não há como ter policiamento para um contingente tão grande nas ruas, principalmente no feriado de Carnaval, onde é difícil monitorar todo mundo. Então nós sabemos que muitos saem e vão sim aproveitar o pouco tempo do Saidão com as suas famílias, mas infelizmente a grande maioria sai mal intencionado, com desafetos, acerto de contas e aí nós vemos aí o número de mortes altíssimos. Então, queridos, vigie com seus pertences aí nas ruas, com o seu filho, a sua filha, porque não está fácil. 10 ônibus, queridos, lotados de detentos para o Saidão de Carnaval. Então que Deus nos guarde, oremos, porque o Senhor é quem nos guarda e vigiemos.